Olá, uma ótima pessoa me pega com o dedo no... É o ponto, minha gente, que tá me empurrando aqui do meu ouvido. Então você retorna aqui do estúdio, Ricardo. 10 horas e 55 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Bom dia! Bom dia, região metropolitana. Bom dia, Rio Preto da Eva. Presidente Figueiredo, Iranduba Careiro, Careiro Castanho. Um ótimo dia para Manacapuru. Bom dia, Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Centro-Sul, Zona Centro-Oeste. Um ótimo dia para todos vocês que estão aí e que a partir de agora vão acompanhar o programa da comunidade até 12 horas e 30 minutos. Estamos começando mais a edição do nosso programa nessa quarta-feira linda. Estamos no meio da semana. Meio da semana, acabou agosto. Já considero logo agosto acabado, né? Acabou agosto, setembro tá aí e já tá acabando o ano de novo, minha gente. Falta pouco já, viu? Conseguiu realizar os sonhos desse ano? Tá tempo ainda, hein? Vamos lá? Vamos embora emagrecer o que era para emagrecer e não emagreceu até agora? Bora malhar o que era para malhar e não malhou até agora? Bora mudar essa alimentação e comer saudável? Hã? E as promessas do Natal? Cadê essas promessas? Vão acontecer? Vão ser realizadas ou não vão ser realizadas agora em 2017? Vai ficar para 2018 de novo? Não, nada disso. São 10 horas e 56 minutos e você que vem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Você sabe que a gente aqui traz informação, traz notícia e traz qualidade de vida para você também. É por isso que a gente aqui está todos os dias aqui sempre trazendo alguma coisinha legal para você colocar na sua família, para você colocar na sua casa e mudar essa vida. Mudar essa... A vida está complicada, está problemática, os exames não estão bem. Vamos embora mudar essa alimentação? Bora organizar essa cabeça aí? E é por isso que a gente sempre tem todas as quartas-feiras aqui a nossa querida Edneuza. Tudo bom, Ed? Tudo jóia, minha amiga. A Ed que hoje vai ensinar para a gente a fazer o pão caseiro, pão integral caseiro. Tudo bem? Tudo jóia, muito bom estar aqui com você e hoje essa receita é super facinha, como todas, né? Que eu estou trazendo aqui. Todas, isso é muito importante. Então é muito fácil, você vai aprender então a fazer esse pão integral aí bem delicioso. Delicioso, gente. Olha, você que acompanha o programa da comunidade, nós já ensinamos aqui. Nós é porque a gente aprende junto, né? Isso mesmo. E eu também te ajudo a fazer, né, Ed? Faz, ajuda sim, com certeza. Eu ajudo a fazer. Às vezes eu atrapalho, às vezes eu ajudo. A Ed já ensinou a fazer a maionese. Isso mesmo. Né? Já ensinou a fazer o hambúrguer vegetal, que a gente fez com o feijão, né? Com feijão de praia. Feijão de praia, que aquele... Não é feijão verde, é feijão de praia, né? É feijão de praia. Com feijão de praia. E hoje a gente vai ensinar a fazer o hambúrguer. Isso, o pão de hambúrguer. O pão de hambúrguer. O pão de hambúrguer. Pra você misturar tudo. Isso aí, a pessoa já aprendeu a maionese, já aprendeu o hambúrguer, a carne, né, de hambúrguer e de feijão. Agora você vai aprender então o pão integral, super fácil, viu? Uma receitinha super fácil pra todos aí de casa fazerem. Lembrando para os intolerantes ao glúten, tá? Porque é o seguinte, a questão é, glúten não serve pra nada, tira o glúten. Assim, depende se você é intolerante ou não. A gente tem que acabar com esse negócio de modismo demais em dieta, né? Porque tem muita moda, né, Ed? E aí tira glúten, porque glúten faz mal. Tem que ver direitinho se você é intolerante, se você tem essa sensibilidade. Se você é celíaco, acho que é isso, né? Celíaco, aquela pessoa que tem alergia ao glúten. Eu acho que é isso. Se não for, a pessoa me corrija aí no WhatsApp. Então, esse pão, ele tem glúten, porque ele é usado, é usado trigo. Isso, é usado trigo. É usado trigo branco e o trigo integral. Então, a gente vai mostrar pra você aí, farinhas e tudo, que você pode beneficiar seu pão, né? Que a gente chama, né? Melhorar o pão. Em vez de ser só o pão branco, você mistura alguns ingredientes. Pra ficar mais nutrido, né? Pra ficar mais... Vai ficar mais enriquecido, com as fibras. Isso. E a gente tem aqui também gergelim em cima, que tem gergelim preto e gergelim branco, que eu adoro gergelim. Tá tudo pronto? Tudo certo aqui. Daqui a pouquinho, todos os ingredientes estão aqui. Eu quero te perguntar o seguinte, qual é o cardápio hoje lá no Ed Sabor Natural? Hum, tem muitas variedades, né? Mas nós temos um escondidinho de chimézio delicioso. Adoro chimézio. Temos também um tomate recheado com tofu e outras variedades lá que... Tem aquelas tortinhas? Tem, tortas deliciosas estão também lá esperando você aí de casa, e que também quiser passar lá, né, Márcia? Com a gente. Pode ir, dá o endereço aí. O endereço tá aqui na tela pra você que tem do outro lado, mas você que tá lá na cozinha fazendo a comida, não tá ouvindo, não tá vendo a TV, só tá ouvindo, a Ed vai dar o endereço lá do Ed Sabor Natural. Isso mesmo, é lá na Avenida Maripiranga, número 54, Adrianópolis ali. Antes de chegar na Bola, é vá. E aí você pode estar lá passando com a gente. Lá tem variedade de comida vegetariana, sem nada de origem animal. Então nós esperamos você lá. 100% vegetariana, pra você que tem do outro lado. E olha, abre de segunda a sexta e aos domingos, no sábado não abre. Não abrimos aos sábados. Tá? E também tem lanche. Lembrando pra você que tem do outro lado, o lanche é a partir de que horas? Das 18h até as 21h. Então fica ligado aí que hoje a gente vai aprender com essa mestre cuca. Pode ser, né, Ed? Isso, pode ser. Chefe de cozinha, 100%, vegetariana, nada de origem animal. Essa torta é de alho poró, é isso? De alho poró, deliciosa, né, Márcia? Não tem nada ruim lá, gente. Só tem coisa boa. Essa aqui é a torta de tomate seco, que é uma das prediletas do Ivan Nascimento. Pra agradar o sabor pervertido, o paladar pervertido de Ivan Nascimento, sobe a irmã Ed, viu minha gente? Porque ele gosta de toda comida de lá e Ivan é difícil de agradar, viu? Ivan não é fácil não. Daqui a pouco eu volto contigo, tá, Ed? Então você que tem aí do outro lado, fica ligado, porque hoje a dica é aprender a fazer pão caseiro integral. Lembrando que o pão não precisa ser exclusivamente com farinha integral. Tem farinha integral, tem outros grãos e a Ed vai dar todas as dicas pra você que tá acompanhando o nosso programa da comunidade de hoje. Vamos aos destaques? Você que tá aí do outro lado e tá acompanhando o programa, vamos trazer pra você o que nós preparamos hoje pra você ficar muito bem informado com o nosso programa da comunidade, com o nosso agora. A gente abre o programa com notícias de polícia, dois ambulantes são baleados durante uma perseguição policial no centro da capital. Os policiais tentavam prender o suspeito de roubar o celular de uma mulher. Os policiais saíram em perseguição e acabaram atirando contra o suspeito, só que o suspeito não saiu ferido e ainda fugiu. E quem ficou ferido foram dois ambulantes que receberam atendimento médico. A gente vai trazer o estado de saúde deles pra você que tem do outro lado. Vamos trazer também, dois criminosos se passam por alunos, cabra safado sem vergonha, e vai serem alunos de verdade? Se passaram por alunos, rendem e assaltam estudantes e funcionários de uma escola no Lírio do Vale 2, que fica lá na zona oeste da capital. É destaque que a gente vai trazer pra você, infelizmente, esse ano de 2017 foi muito ruim pra escolas, autoescolas, até ONGs, organizações não governamentais, foram assaltadas por bandidos que não têm mira. Qualquer alvo é alvo quando se trata de bandido. A gente vai trazer também as notícias do interior. Homem é preso, suspeito de tentar matar o pai, o próprio pai, a machadas, machadadas. Ele tentou matar o pai, a machadada, foi lá no município de Boa Vista do Ramos. Quem vai trazer os destaques pra gente, o detalhe, a história desse caso aterrorizante, porque é um caso de se impressionar, é o Tadeu de Souza. Ele tava bêbado quando cometeu o crime e a gente vai trazer pra você os detalhes. A gente também vai trazer notícias de desemprego, infelizmente. O número de contratações de jovens cai em 41% no Amazonas. O desemprego tem sido um grande problema pra muitos jovens do estado. Jovens e adultos, mas essencialmente pra jovens. Aquela história de que a gente achava que adulto é quem já tá lá com seus 40, é difícil de arrumar emprego. Não! A gente vai trazer pra você que o jovem, aquele que tá entrando no mercado de trabalho, também tá com dificuldade de conseguir um emprego. E hoje a gente tem o nosso quadro Agora Tô Chique! Presta atenção que a gente tem hoje Jean Carlos e Bruno Fonseca, que virão de novo lá, trazendo informações pra gente lá do Terminal da Cachoeirinha, na zona sul da cidade, na zona sul da capital. Terminal da Cachoeirinha, se prepare! Se prepare! Você que tá lá no Terminal, ou que está ali na Cachoeirinha, na Castelo Branco, né, que tá ali pelas redondezas da Cavaleal, corre lá no Terminal da Cachoeirinha, que hoje Bruno Fonseca e Jean Carlos estão lá pra poder avaliar a roupa das meninas e uma delas vai ser escolhida pra transformação de amanhã no nosso quadro Agora Tô Chique! Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no nosso programa da comunidade, que já tá no ar! E a gente já começa o nosso programa da comunidade, trazendo informações pra você sobre polícia. Homens se passam por alunos, entram em uma escola no Lírio do Vale 2, renderam funcionários, renderam estudantes, renderam todos que estavam lá nessa escola e acabaram roubando a escola. Mais uma vítima, mais um prédio público, mais um local de educação que é vítima dessa agressividade, desses assaltos que a gente tem acompanhado aí na cidade. É destaque que a gente acompanha na reportagem de Bruno Fonseca. Olha aí! Você tá vendo aí agora imagens da escola que foi vítima, né? Dessa escola que acabou aí de funcionários que estão transitando lá na escola. E você tá vendo aí mais uma escola pública. É a escola estadual, né? É a escola estadual que a gente tá acompanhando você aí, ó. Você tá vendo aí, olha? Tá vendo? É a gente ver mais um caso. A gente também já trouxe pra você que tá aí do outro lado casos em autoescola, casos em igrejas. Tudo isso a gente traz pra você e principalmente essa situação que a gente tem enfrentado na segurança. Não tem mais limite, não tem mais freio. Qualquer lugar é lugar pra... qualquer lugar é lugar pra assalto. Vamos lá, vamos acompanhar os detalhes com o Bruno Fonseca que traz as informações pra gente. Bruno? Pois é, Márcia, dois homens ainda não identificados entraram aqui na escola estadual Antônio da Encarnação Filho. Tudo aconteceu por volta das oito e meia da noite. Eles entraram como se fossem alunos aqui da escola. Um deles estava fardado com o uniforme aqui do local e o outro apenas com uma camisa branca e uma calça jeans. Márcia, eles foram até o refeitório, sentaram, ficavam conversando. Isso segundo a polícia, viu? Isso durou uma média de dez minutos, essa conversa deles. Eles ainda trocaram ideias com alunos da escola. Aí, eles foram pra uma das salas de aula. Isso no caso do terceiro ano, que fica no segundo pavilhão aqui do local. No momento que eles vão entrando, Márcia, um deles fica na porta e o outro vai fazendo a varredura dentro da sala de aula. Eles levaram celulares, fones de ouvido, dinheiro, os pertences aí dos alunos, né? Isso, essa ação aí criminosa durou basicamente uns cinco minutos. Foi um momento de terror dentro da sala de aula. Foi no momento em que até o professor estava fazendo a chamada na sala de aula. Isso foi antes também da hora do intervalo dos alunos. Depois que eles fizeram essa ação criminosa aí, roubaram tudo dentro do terceiro ano, Eles pularam o muro e pegaram uma motinha e foram embora. Eles até agora não foram achados, nem a placa da moto foi identificada. Os alunos, cerca de dez alunos, foram até o 19º Distrito Integrado de Polícia e registraram aí o boletim de ocorrência falando sobre essa ação. Essa é a primeira vez, Márcia, que acontece um tipo de crime dentro da escola. Semanas atrás, a escola já tinha sido furtada, mas não tinha aluno, não tinha ninguém aqui na escola, viu? No momento da ação criminosa também, Márcia, não tinha vigia. Segundo informações dos próprios alunos, o vigia está de férias. E é durante o dia que existe vigia aqui na escola, viu, Márcia? Está todo mundo muito abalado, ninguém quis falar sobre o assunto, todos estão realmente assustados, até porque dois rapazes fingiram ser aí alunos, né? E eles suspeitam ainda, Márcia, que gente aqui de dentro possa ter dado cobertura para esses dois criminosos que já estão sendo procurados pela polícia. Bruno Fonseca, para o programa Agora. Obrigada, Bruno. Olha, tem uma imagem, viu, Cris? Eu vou pedir para as pessoas, não sei se você vai conseguir separar agora, tem uma imagem que está dizendo bem assim, embaixo do nome da escola. Eduquem as crianças para que não se precise punir os adultos. Olha aí, ó. Eduquem-se as crianças para que não seja preciso punir os homens. A gente está vendo aí, é uma frase de Pitágoras, o Cris está me trazendo aqui as informações, que deve estar ali na parte escura, ali da sombra, ali da escola. Mas olha só, que contradição, né? Não de quem está estudando realmente nessa escola, a gente está vendo os homens que merecem ser punidos entrando na escola e assaltando e tirando a tranquilidade de pessoas que estão estudando. É uma tristeza, viu, minha gente? Eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente sabe que uma série de circunstâncias sociais acabam levando à criminalidade. Dentre essas circunstâncias, o desemprego. O desemprego é duro. É duro você ter a família em casa, é duro você ter os filhos em casa, é duro você ter a esposa, ter os parentes, ter pais de repente, e você não ter dinheiro para levar para casa. Não é fácil, não. Eu acho que o que precisa um pouco mais aqui no nosso estado é um trabalho mais efetivo para a geração de emprego e renda. A gente vai trazer hoje ainda uma reportagem de jovens desempregados. E aí, faz o quê? Faz o quê? Eu tenho uma amiga muito cara, comadre minha, que está desempregada há mais de dois anos. Tem 50 anos e está desempregada para a sua vida inteira, trabalhando para o estado, trabalhava com um contrato temporário, contrato temporário, que está desempregada há mais de dois anos. O que fazer numa situação dessa? É uma tristeza. A gente precisa de política social, de geração de emprego e renda. É necessário, é imprescindível que a gente tenha política social de geração de emprego e renda. É o emprego que dignifica o homem. É o emprego que faz com que a pessoa saia do caminho do erro. É o emprego que traz a dignidade da pessoa humana. É o emprego que faz com que pessoas que, de repente, tenham tendência à criminalidade, esqueçam aquele caminho e sigam por outro caminho. É muito difícil você precisar levar dinheiro para casa e não encontrar de onde levar esse dinheiro honestamente. E aí acaba, claro que eu não vou entrar aqui nesse mérito de o que eles estavam fazendo, se realmente são pessoas que estavam precisando de dinheiro ou não, que são esses assaltantes que entraram aí nessa escola e acabaram fazendo refém funcionários e alunos. Mas a gente tem todo um problema social. Aí chega no final das contas, todo mundo culpa a Secretaria de Segurança Pública, chama a Secretaria de Segurança Pública, diz que o policial não está dando conta do recado, o policial civil não está dando conta do recado. Não é assim, não. Não tem como você dar conta de dois milhões de habitantes. Dois milhões de habitantes. E eu vou tirar aí a parcela de idosos e a parcela de crianças, né? E deixar os adultos e jovens aí que estão, muitos deles trabalhando e muitos desempregados. Muitos sem condições de trabalho. Então a gente traz mais uma vez aí uma escola sendo assaltada. E com violência, com agressividade, com pessoas armadas. Nós já trouxemos organizações não governamentais, igrejas, igrejas sendo assaltadas. Outras escolas também municipais sendo assaltadas. Então a gente tem que enfrentar esse trabalho com um pouco visualizando essa geração de emprego e renda. Trazendo para essas pessoas, fazendo para que essas pessoas consigam emprego. E saber se realmente são bandidos ou se são desempregados que estão desesperados. Tudo isso a gente tem que ver, tá? Tudo isso tem que se analisar. Não é só culpar a polícia, culpar a polícia civil, culpar a polícia militar. E ficar acusando todo mundo que é bandido, é bandido, é bandido. Ser bandido, ser bandido é um problema social. Não é só um problema pessoal, não. É um problema social também. 11 horas e 12 minutos. Vamos mudar de assunto. Mora trazer informações sobre legislação. E a conversa que a gente vai ter com você agora. Presta atenção você que ainda não tem a sua carteira nacional de habilitação. A carga horária nos cursos de formação do condutor corre o risco de aumentar. A proposta é do Departamento Nacional de Trânsito. Ontem aconteceu uma audiência pública para justamente discutir esse assunto. A gente vai ver a reportagem e daqui a pouco a gente vai conversar. São 11 horas e 12 minutos. Solta pra mim o VT. Nas ruas, a reclamação é sempre a mesma. Como é que é dirigir aqui em Manaus? É complicado por essas questões, né? A questão do condutor que não tem habilidade, ruas cheias de buraco, vias que não têm condições de comportar a quantidade de carros. É, o trânsito aqui realmente é um problema. Por isso, um projeto para mudar esse cenário foi apresentado na Assembleia Legislativa. O objetivo da proposta é diminuir o número de acidentes de trânsito aqui no Amazonas. Se aprovada, os cursos de formação do condutor vão ter que aumentar a carga horária nas aulas de legislação e direção veicular. Além disso, o uso do simulador nas autoescolas, que já é obrigatório, também foi discutido. Então, hoje no Amazonas, nós exigimos sim o simulador em Manaus e toda a região metropolitana, ficando somente os municípios fora da região metropolitana, sem a exigência do simulador. Mas os custos para os proprietários e para o condutor também vão aumentar. E quem trabalha no interior, onde o número de pessoas que tiram a habilitação é bem mais baixo, não gostou da ideia. Nossa grande briga, principalmente nós do interior, é que vejam isso de uma forma diferente. Ou seja, que seja facultativo o simulador. Olha, se eu quiser ter, se eu achar que eu tenho condições de ter, se eu vou ter aluno para isso, se torna facultativo, é um problema meu. Se eu não quiser, é um problema meu também, né? Para não atrapalhar o processo das pessoas. Depois de passar por outros estados, a proposta vai ser levada para o Conselho Nacional de Trânsito e tem até dois meses para entrar em vigor. É nessa hora que a gente conversa. E aí eu te pergunto, os acidentes são causados por pessoas recém-habilitadas? Se a gente for fazer uma estatística dos acidentes que acontecem por aí, a gente vê pessoas já experientes no trânsito. Pessoas que já são habilitadas há muito tempo. Há muito tempo. A gente não pode esquecer que o habilitado, o recém-habilitado, ainda fica durante... Quanto tempo é? Um ano? Fica um ano com uma carteira provisória. Um ano. Se esse cabra não se educar, sabendo ele que se ele tomar uma multa nesse um ano, ele não vai pegar a carteira dele definitiva, ele vai se educar ou não vai se educar? A gente precisa saber exatamente se é disso que o condutor está precisando. Na hora que ele vai se preparar, ele vai ficar mais tempo fazendo simulação? Vai ficar mais tempo dirigindo, pagando hora, aula para a autoescola? Nada contra a autoescola. Acho que tem que ter, claro que tem que ter hora, aula, autoescola. Mas na hora que você está sabendo como dirigir, você ainda vai segurar mais ainda aquele aluno, ficar segurando o aluno, ficar segurando o aluno, para ele ficar ganhando experiência? Experiência essa que na hora que você está lá no trânsito, ela não é utilizada? Tudo isso tem que ser avaliado, viu, minha gente? Vamos dificultar a vida não, porque já é difícil passar no exame de habilitação. Tem gente que tenta duas, três, quatro vezes. Tenta duas, três, e às vezes não é não, porque a pessoa está ruim não. Às vezes pega um avaliador que está mal humorado, ainda tem essa. São 11 horas e 15 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vai ser discutido e depois a gente vai avaliando aí, vai ver o resultado dessa discussão toda. A gente vai para um rápido intervalo, você que está aí, acompanha a gente, liga para a gente, participa pelo nosso WhatsApp 994-217147. A gente vai, mas volta já já, sai daí não.